Em 28 agora, o Batalhão de Polícia de Rádio Patrulha prendeu substâncias ilícitas no bairro Novo Horizonte. Foi maconha, Camila, que prenderam? Fala assim, substância pode ser droga sintética, né? Pode ser cocaína. Ah, foi maconha! Olho no olho, bronca na tela. O Batalhão de Polícia de Rádio Patrulha prendeu uma quantidade de substância ilícita ontem no bairro Novo Horizonte, que fica localizado na cidade de Nossa Senhora do Socorro, aqui na Grande Aracaju. De acordo com as informações da PM, os policiais foram acionados por populares, que informaram que ali, numa travessa da região, havia um ponto de vendas de drogas. Então, após ouvir aí essas denúncias, a equipe foi até o local para constatar a veracidade das informações. E chegando lá perto, as portas e as janelas estavam abertas. Então, já do lado de fora, foi possível visualizar ali que havia entorpecentes. Havia entorpecentes ali dentro do imóvel indicado. Então, diante da denúncia, os policiais entraram no local e confirmaram que lá dentro tinha uma quantidade de maconha, de crack, cocaína, além de uma balança de precisão, já com entorpecentes em cima, prontos para serem pesados. E também, durante essa mesma apreensão, foram encontrados, nesse local, aparelhos de celular e também embalagens plásticas. Todo esse material foi recolhido e encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis. Volto com você no estúdio. Muito bem, Vitória. Comandante Unes, nossa polícia pegando firme. Está fazendo as operações. O batalhão de rádio e patrulha tem dado esse resultado muito positivo. Conforme já falamos em outras vezes, às vezes a pequena quantidade traz para a sociedade. Ah, mas foi uma pequena quantidade. Mas é a partir daí que se inicia o trabalho de inteligência, o trabalho de investigação para chegar aos grandes fornecedores. Então, esse trabalho, além de retirar essa quantidade de droga e a violência que poderia ser causada por ela, trará também pontos positivos na investigação que será aprofundada para tentar chegar aos grandes fornecedores. Cláudio. Muito bem, comandante. Vamos a...